Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Se você não é inscrito ainda do Observatório Católico, se inscreva, ative o sino para receber a notificação de vídeo novo e faça parte do nosso grupo no Telegram, o link está abaixo na descrição. Uma notícia boa vinda lá da Rússia. O Ministério do Interior russo devolveu para a Santa Igreja Católica uma igreja que havia sido tomada pelos estalinistas na década de 30. A Igreja de São Pedro e São Paulo de Novigorod foi devolvida pelo governo russo aos católicos no final do mês de março, segundo o site ACI Estampa. A Igreja de São Pedro e São Paulo foi construída por católicos poloneses deportados para Novigorod, essa cidade que fica a 200 quilômetros de São Petersburgo. Os comunistas destruíram a igreja em 1933 e transformaram ela em uma espécie de cinema e sala de apresentações para discursos comunistas. E depois, claro, do colapso da União Soviética em 1991, os católicos locais começaram a se reunir no lugar onde era a igreja e aos poucos começaram a voltar com as atividades litúrgicas naquele sítio. E os católicos na região de Novigorod estão por lá há muito tempo, para vocês terem uma ideia. Eles foram dispersados no século XV, voltaram no século XIX e foram dispersados novamente no século XX pelos comunistas, pelo comunismo, lembrando que por muito tempo nas regiões soviéticas os católicos foram perseguidos, massacrados, presos, mandados para gulags, enfim, por muito tempo nós fomos perseguidos naquelas regiões. Nós temos uma grande quantidade de mártires, inclusive, por lá. Mas, enfim, eu vou deixar aqui, no caso, o espaço para vocês comentarem o que vocês acharam desta notícia. Deixe seu comentário abaixo. É uma notícia boa. E vamos aqui continuar trazendo notícias boas neste espaço também. Uma notícia aqui que, para, no caso, trazer esperança para nós, que nós possamos, no caso, reconquistar mais e mais espaço em muitos locais e muitos sítios. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Faça parte do nosso grupo no Telegram. O link está abaixo. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. E até breve.